Música Fazenda Santa Colotide, União dos Palmares, Alagoas Música Aqui a pecuária da região de União dos Palmares é pequena ainda, porque é mais cultivo de cana de açúcar. Agora, nos determinados, uns oito anos para cá, tem bastante influência já o gado aqui ainda. Música Música Para nós aqui é seis a oito meses de chuva, né? É sempre o pasto verde, né? E cinco meses, quatro meses de pasto seco. Música Aqui era bastante, né? Tinha bastante mosca, né? Aqui, principalmente a região que nós temos um lixão próximo, né? Então a infestação aqui nossa era bastante. Música Uma luta terrível aqui, né? Era duas vezes ao mês, né? A gente tinha que fazer uma pulverização, certo? Então a gente vendo, né? Que a necessidade, muita gente, no mínimo seis pessoas. Seis pessoas, pelo menos para uma quantidade de animal, de duzentos animais, né? Estessava muito o animal. Ah, isso era bem complicado, né? Porque o bicho ficava batendo rabo, né? Você não comia direito, né? Então, com isso aí ia perdendo cada vez mais. E hoje eu vivo, estou bastante contente de quê? De que está com quatro meses que eu não coloco no curral para fazer nenhuma pulverização. Quatro meses. Está aí para vocês verem que realmente está aprovado, né? Música E hoje a gente tem o... Estava vendo aí que realmente o gado, ele está mais tranquilo, né? Não engordando mais. Música Devido a gente vendo as notícias na televisão, as propagandas, né? E mostrando as fazendas. Então isso me incentivou bastante a ir comprar o produto. E hoje eu vejo o resultado. Cheguei a fazer as contas, realmente, hoje o pinhão custa caro, né? O pinhão custa caro, então quer dizer, quer dizer, hoje eu coloco o gado no curral hoje de seis meses. Quando é para fazer a vacina de campanha. Então com isso eu estou ganhando. Melhorou bastante, né? O gado está mais tranquilo, tem mais peso, bezerro mais bonito. Vai acabar dando mais leite para o bezerro ficar mais bonito. E é isso que eu gosto, é o bezerro. Eu estou orgulhoso, porque estou orgulhoso por quê? Porque quando na hora de vender é outro dinheiro, né? Eu tenho certeza, tenho bastantes amigos que têm pecuária. E eu vou aconselhar a eles a fazerem esse mesmo trabalho que eu estou fazendo aqui. Aí eu creio que ele veio para ficar. E na minha propriedade, dependendo de mim, lá mais vai sair de Alagoas. Aqui, ali e em qualquer lugar do Brasil. Champion.